E aí, moçada, beleza? Estamos chegando aqui em Itaporanga. Já entrou na cidade ali. Estou na SP255. Vamos virar para frente. Aqui é o ponte que eu estou passando agora. Aqui já está próximo praticamente a divisa do Paraná, né? Aqui estão uns 40 km de Itacoarituba, mais uns 80 de Itararé. Itararé, a divisa acho que é 6, 7 km. Já é o Paraná, mas aqui também sai. Segue reto aí, ó. Faz sentido o Paraná. Ali está, aqui está a rotatória. Aí eu faço aqui o retorno e vou para lá. Mas eu vou entrar na cidade aqui, Itaporanga. Aqui, ó. Ali eu vou para o sentido de Itararé. Só faço o retorno aqui, entra nessa BR e ele suba ali. Vamos gravar aqui um pouco a cidade para mostrar aqui a cidade de Itaporanga. Esse dia eu devia gravar, liguei a câmera e cheguei bem aqui, ó. Câmera ligada, parou, apagou tudo. Aí fui ver a bateria. Eu só tinha uma bateria. Aí eu voltei. Fiz o retorno aqui e voltei. Outro dia a gente grava, hein? Agora tive a oportunidade. Estou gravando. Estou a trabalho, né? Estou passando aqui. Porque eu vou sentir do Itararé aqui. Você que caiu de Pará, que era no canal. Está vendo aí os vídeos. Meu nome é Lucas Rezende. Guerra. Geralmente a cidade que eu gravo, que eu vou é a trabalho, né? Meu trabalho me proporciona isso. Conheço várias cidades e gravando elas. Então, é isso aí. Algumas cidades que eu vou gravar, eu vou de sair de férias. Quando eu tiver, sai de férias, né? Quando eu tiver de férias aí mais prolongada. Ano que vem, eu quero tirar umas férias prolongadas. É para fazer uma viagem aí. Eu já fiz uma, né? Mas outra viagem um pouco maior. Aqui acho que é o centro comercial da cidade. Cidade que tem 24.955 habitantes. E segundo o IBGE, 2021. Ou seja, é uma cidade pequena. Porém bacana. As lojinhas, farmácia. Aqui o centrão. Vamos descer aqui, fazer o retorno, subir naquela outra rua bem ali. Pois é que tem. Essa região tem muitas fazendas. Tem uma, logo aqui para frente, uns 10km aí. Tem uma fazenda grande, viu? Enorme. Só não esqueci o nome dela. Eu passei do lado dela. Esqueci o nome. É uma fazenda grande, viu? Vamos subir aqui. Isso aqui é a rua 15 de novembro. Toda cidade tem que ter uma rua 15 de novembro. É o padrão. É de praxe. Tem que ter essa ruazinha bem ali, ó. Passei por aqui, né? Aqui o centro. Tem que ter um estacionamentozinho. É difícil ver esse estilo de estacionamento aqui em cidade, viu? Bem de gargonal. Bacana. Cabe mais carro, né? Se colocar uma filha indiana, aí fica menos espaço, né? E cabe mais. Tranquilo. Boa ideia. Mas as cidades que eu fui aí, nunca vi desse tipo aí. Já vi, mas é mais em... Onde tem alguns supermercados próximos. Mas no centrão assim mesmo, geralmente é filha indiana. É isso aí. Se for um pouco da cidade, eu vou... Ela é pequenininha, né? Mais é o centro mesmo aqui. Os bairros aí não... Primeiro tempo não deixa. Vamos seguir viagem. E o trabalho tá... Apesar que hoje já acabei minha demanda, né? Só amanhã. Essa aqui é a Avenida Natália Valente. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Tá chegando agora. Calde supetão aí de paraquedas. Se inscreva no canal aí. Ajuda a nos fortalecer com like, comentário. Sempre estarei postando vídeos aí da cidade. Rodovias. Pontos turísticos tem alguns vídeos, mas muito pouco. Como trabalho não dá tempo, né? Algumas vezes que deu tempo eu gravei. Mas vai ser isso. As viagens. Vídeos de viagens. Cidades. Alguns pontos turísticos quando eu tiver um tempo. Igual eu falei, quando eu saio de férias. Quando eu saio de férias, né? Próximas férias. Pretendo fazer umas viagens aí. Mas vou estar falando no canal, no decorrer aí, se dê tudo certo. Vou explicar como vai ser as gravações, planejamento. Vou contar tudo para vocês, viu? Mas fiquem atentos aí. Beleza? Beleza aqui, rodovia Piglia Filho. Segue aqui até Itararé. 56km. Ali, está 57, mas está aqui no meu GPS 56 que eu coloquei para outro local. Então, dentro da cidade lá mesmo. Itararé. Já tem vídeo no canal aí. Dois ou três vídeos. Só procurar que acham aí. Caso queiram ver. Caso queiram ver. Caso queiram ver. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, estamos na região aqui, que é só fazenda. Aqui é quase o quê? Uns 40 km só assim, ó. Aqui é a plantação de milho, mas lá de cá é fazenda. E ela é grande, viu? Enorme. Tá mais ou menos uns 40 km aí, só assim. Só pasto, pastagem, pastagem. Mais do lado direito aqui. Do lado esquerdo também tem, mas é mais na frente. Mas aqui do lado direito, começa desde lá atrás e é só pasto. Tchau. 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 Tchau.